Zé, não deixa com essa mulher Cuidado, cuidado, seu Zé Não deixa com essa mulher Mas se você pisar de margarinho Dá pra seus caminhos, dá pra seus caminhos Mas se você demostrar, vai lá, vai lá, volta pra quebrar Mas se você pisar de margarinho Dá pra seus caminhos, dá pra seus caminhos Mas se você demostrar, vai lá, vai lá, volta pra quebrar Mas se você demostrar, vai lá, vai lá, volta pra quebrar Mas se você demostrar, vai lá, volta pra quebrar Mas se você demostrar, vai lá, volta pra quebrar Mas se você demostrar, vai lá, volta pra quebrar Mas se você demostrar, vai lá, volta pra quebrar Mas se você demostrar, vai lá, volta pra quebrar Obrigado.